Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um teste de alcance do DJI Neo comparado ao alcance do DJI Mini 4 Pro. Os dois drones utilizam a mesma tecnologia da DJI para transmissão, é a chamada OCO 5.4. Por isso, muita gente acredita que os dois devem ter a mesma capacidade de alcance, ou seja, vão voar à mesma distância. Entretanto, o DJI Mini 4 Pro tem um circuito diferente daquele existente dentro do DJI Neo. A gente consegue ver pelo tamanho e pelo peso, comparando um ao outro. O teste que eu vou fazer é muito simples. Eu vou voar em uma área rural, longe do centro urbano, os dois estarão sujeitos ao mesmo tipo de interferência, já que eu estarei no mesmo lugar, e eu vou voar primeiramente o Neo e vou ver em qual distância que o sinal que é mostra no rádio começa a ficar degradado. Quando ele fizer isso, eu vou voltar com o DJI Neo e vou voar o Mini 4 Pro na mesma direção. Nos dois casos, eu estarei utilizando a mesma altura. Com isso, quando ele chegar na mesma distância, a gente vai ver se o sinal está igualmente degradado. Para a gente evitar ficar na dúvida se a diferença de alcance é por culpa do rádio, eu vou voar os dois drones com o mesmo rádio. Então, se houver alguma diferença, a gente está falando dos dois drones voando no mesmo lugar, com o mesmo rádio, à mesma altura, ou altitude. Se houver diferença, com certeza é por conta do circuito de um com o outro. Vamos lá? Eu vou começar o voo com o DJI Neo. E aqui já dá para a gente ver qual é o espaço onde eu farei esse voo. Então, tem um conjunto de árvores entre onde eu ficarei e para onde eu estou mandando o drone. Isso vai atrapalhar um pouco o sinal, mas vai atrapalhar para os dois, para o tipo de comparação que eu quero fazer vai funcionar sem problema nenhum. Eu acelerei o vídeo, porque o Neo é um pouco mais lento, né? Então, acelerei bastante. E a gente já vê que o sinal do rádio de controle está muito bom. 350 metros e ainda estou com bastante sinal, os quatro, na verdade, as cinco barras funcionando. A partir dos 400, ele já começa a variar, cinco barras, quatro barras. E reposicionando o controle, ele vai ficando melhor. Mas a gente já nota que ele, às vezes, pisca, fica laranja ou branco. E a gente já nota que está chegando no limite, nas condições que eu estou. Então, eu já estou chegando aí no limite, que eu me senti seguro. 930 metros, ele dá essa mensagem e eu preferi aguardar um pouco, né? Ou seja, parar aí nessa mensagem que ele deu de 930 metros, indicando que está tendo alguma interferência mais importante. Então, eu parei o Neo e vou voltar para poder seguir com o Mini 4 Pro. Aqui agora com o Mini 4 Pro, o mesmo local, as mesmas árvores, né? Mantendo sempre a mesma altitude ali na casa dos 28, 29, 30, 31 metros de altitude. O que significa que pode até ter um pouco mais de interferência. Quanto mais alto, melhor. Mas seguindo a mesma linha, basicamente a mesma linha que eu fiz com o DJI Neo, a gente vê que o Mini 4 Pro, ele está indo bem mais longe, sem nenhuma alteração, né? Ele pega mais sinal de GPS, o sinal do rádio controle está muito bom. Mil metros, ele ainda está com cinco barras brancas e cheias. E batendo aí mil e quatrocentos metros, aí que começa a variar entre quatro e cinco barras. A gente nota que ele não fica laranja em momento algum. Eu não quero chegar no limite dele, mas vou chegar aí, vamos praticamente parar em torno de dois mil metros de distância. Então, dois mil metros de distância com quatro barras e a gente nota que realmente o DJI Mini 4 Pro tem um circuito bem superior, provavelmente mais sensível e dá mais segurança para a gente ir mais longe. Então, a conclusão é muito simples. DJI Neo, para mim, ele é muito bom, por tamanho e peso dele, chegar a essa distância que ele chegou, eu nem recomendo, nem acho interessante ficar voando o DJI Neo tão longe, porque você pode ter problema de ventos e ele pode ter dificuldade de retornar para você. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê claramente aqui, apesar dos dois drones usarem o mesmo sistema de transmissão, o circuito do DJI Mini 4 Pro é bastante superior em termos de alcance. Espero que tenham gostado, bons voos e até o próximo vídeo.